Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder uma tag bem legal, uma tag literária que eu não sei se já respondi aqui no canal, eu sei que eu tenho várias delas separadas no meu caderninho de sugestões e a que eu vou responder hoje se chama Sua Vida em Livros. Então são oito perguntinhas e eu vi essa tag lá no canal da Melina Souza e eu vou deixar os links todos aqui embaixo de quem criou, quem traduziu e tudo mais Então vamos lá. A primeira pergunta é, escolha um livro para cada uma de suas iniciais O meu nome é Thaís Vandrovski Ribeiro do Prado Damásio É um nome grande e eu não achei nenhum livro para o W de Vandrovski Então para o T eu peguei um livro em inglês que é Os Contos de Bida ou Bardo Só que em inglês ele começa com T. Então com W como eu falei para vocês de Vandrovski que eu não achei, então vamos pular para o próximo sobrenome que é Ribeiro E eu peguei O Rei Davi, o próximo sobrenome é Prado Eu peguei Princesa sobre os Refletores E com D de Damásio que eu peguei do meu marido quando a gente casou Eu peguei Divergente 2 Conte a sua idade pelos livros da sua estante Qual é o livro? Então você tinha que ir lá e contar Eu tenho 23 anos, então é o 23º livro Só que eu ainda não estou com a minha estante montada Porque como vocês sabem eu mudei recentemente Então eu peguei e está tudo bagunçado Então eu fui contando na ordem, mas não estava necessariamente no estante Então o livro que estava lá era Princesa à Espera Ih, tem um papel aqui dentro Achei uma cartinha dentro do livro 3. Encontre um livro ambientado em sua cidade, estado ou país O livro que eu escolhi foi esse aqui Que é A Ladeira da Saudade E é um livro muito especial para mim Porque eu li ele já diversas vezes E eu li ele quando eu era criança, pré-adolescente, sei lá E ele é do Ganymede José E boa parte da história se passa em olho preto O que me deixou com muita, muita, muita vontade De conhecer esse ouro preto E passar por todos os pontos que a personagem passou e tudo mais 4. Escolha um livro que se passe em um lugar que gostaria de conhecer Eu escolhi um livro Muito, muito... Na verdade eu escolhi dois O primeiro É Harry Potter e a Pedra Filosofal Eu escolhi a versão em inglês Porque sim E o lugar que eu gostaria de conhecer é Hogwarts Brincadeira Tá, eu também gostaria de conhecer Hogwarts e tal Mas levando pelo lado adulto da coisa Londres e a França Então eu escolhi a Anne, o beijo francês E Harry Potter e a Pedra Filosofal 5. Escolha uma capa de livro com a sua cor preferida Eu tenho duas cores favoritas E eu não gosto de botar uma na frente da outra De falar que eu gosto mais de uma do que da outra Então eu escolhi uma de cada cor A primeira É o azul da capa da seleção Além dessa capa ser incrível, maravilhosa, perfeita Eu amo essa cor Que deixou a capa mais bonita ainda Esse aqui é um azul que puxa um pouco pro verde Eu gosto mais do azul puro assim Que não puxa tanto pro verde Mas eu acho essa capa linda e essa cor também ficou bonita Então é isso Minha outra cor favorita também é Rosinha de menina Hum, de menininha Então eu escolhi... Nossa, traga o livro, tá aí Eu escolhi o Diário da Princesa Que é o primeiro livro da série Pra representar essa cor 6. Que livro te traz boas lembranças? Ok, já deve ser previsível Vocês não precisam me xingar E não precisam encher o saco Falando que eu sou previsível e tudo mais Mas sim, eu escolhi a Harry Potter E pra representar a série toda Peguei Harry Potter e a Pedra Filosofal Porque se não fosse ele não existiriam os outros E por aí vai E é sempre bom falar e ler e pensar e relembrar E ver tudo a respeito de Harry Potter Então sempre me traz boas lembranças 7. Qual livro você teve mais dificuldade em terminar? Não é que... Eu não sei qual foi o livro assim que eu tive mais dificuldade Até porque não é uma coisa que se tenha dificuldade Livros não são geralmente difíceis de ler Mas eu demorei um pouco mais pra ler Morte Súbita Da JK também Mas como vocês podem ver Ele é um livro muito grosso Sim, é grosso, né? Pesado pra caramba Denso com assunto pesado e denso Ele tem 501 páginas Eu demorei quase um mês pra ler esse livro O que pra mim é muito mesmo Porque eu costumo ler mais rápido Então esse livro foi tenso de terminar Porque além dele ser bem paradinho Assim, dele ter um tema complicado Vários núcleos e vários personagens E ser grande Enfim, tudo isso E eu demorei pra ler esse livro Qual livro ainda não lido Lhe trará a maior sensação de missão cumprida? Eu tenho alguns livros que eu ainda tenho que ler E alguns eu vou protelando Porque eu tenho certa preguicinha Mas, 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 mas Os que eu separei aqui na verdade são séries E são séries que todo mundo já conhece Todo mundo já leu Mas eu tenho um certo preconceito E fico adiando a leitura e tudo mais Primeiro é As Crônicas de Nárnia Que eu, o meu volume único no caso Todo mundo já ouviu falar E já falou sobre ela, já leu e tal Mas eu tenho preguiça dessa série Mas eu vou ler Provavelmente vou gostar Mas enquanto ainda não leio Eu fico torcendo o nariz pra ela Mas eu quero muito ler E outra série, assim, que é famosa E que eu tenho que ler Tomar vergonha na cara E parar de preconceito idiota É O Senhor dos Anéis Né? Ai, eu nunca li Tenho muita vontade de ler Eu assisti recentemente o filme Hobbit E eu gostei Foi um tapa na minha cara Porque eu era cheia de preconceito também Mas eu gostei E me deu vontade de ler E de assistir os outros filmes Que eu também não assisti os filmes Porque quando eu comecei a assistir Acho que O Senhor dos Anéis Eu achei uma bosta Eu era mais nova E eu não entendia nada Porque eu também não tinha pegado O primeiro filme pra assistir Enfim, não gostei Fiquei com isso na minha cabeça E não quis ler também Mas então eu quero ler O Hobbit E O Senhor dos Anéis São três, né? Eu não sei O Senhor dos Anéis E a Sociedade do Anel O Senhor dos Anéis E as Duas Torres E O Senhor dos Anéis E o Retorno do Rei Então, esses são os livros que Quando eu ler Eu vou tirar um peso da minha consciência Então, gente Por hoje é só Essa foi a tag de hoje O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Como sempre eu falei bastante Eu espero que vocês não Fiquem bravas comigo Porque Quando eu começo a falar Eu falo, 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 falo E é muito blababá Pra pouca Thaís Então Deixem sugestões de Vídeos e tags E livros E tudo mais aqui embaixo Se você já leu algum desses livros Ou se você quer resenha De algum deles também É só falar aqui nos comentários E Finalmente Por hoje é só Um beijo Bem grandão E tchau O que eu vou responder hoje Se chama Caiu o mundo Daí na hora que eu quero gravar Qual livro ainda não lido? Tchau Tchau Tchau, tchau.